Ressurreição nas Escrituras Na passagem do Evangelho, Lucas capítulo 24, versículos de 35 a 48, encontramos um momento de grande significado e profundidade para os discípulos de Jesus. Eles compartilham entre si a experiência marcante de reconhecerem o Mestre ao partir o pão, um ato simbólico que evoca a última ceia e a comunhão entre Jesus e seus seguidores. Esse relato inicial revela a intensidade do encontro com Cristo, mesmo após sua crucificação e sepultamento. A atmosfera de incredulidade e surpresa permeia o relato quando Jesus se manifesta de maneira física no meio dos discípulos. Eles ficam assustados e cheios de medo, incapazes de compreender plenamente o que estão testemunhando. A aparição de Jesus é interpretada como a visão de um fantasma, refletindo a perplexidade e a hesitação dos discípulos diante do sobrenatural. A resposta de Jesus a essa reação revela sua preocupação com o estado emocional e espiritual deles. Ele os convida a refletir sobre suas dúvidas e medos, buscando dissipar a confusão e a incerteza que os envolvem. Para comprovar sua identidade, Jesus convida os discípulos a tocarem nele e observarem suas mãos e pés marcados pelos cravos da crucificação, demonstrando sua ressurreição física e realidade tangível. A reação dos discípulos oscila entre a alegria e a incredulidade diante da presença viva de Jesus ressuscitado. Eles estão emocionalmente sobrecarregados, incapazes de assimilar plenamente a magnitude do que estão presenciando. Jesus, então, busca fortalecer a convicção deles, solicitando alimento e comendo diante deles, consolidando sua natureza física e humana ressuscitada. Além de confirmar sua identidade e natureza ressuscitada, Jesus aproveita a ocasião para elucidar as Escrituras e o propósito de sua vinda. Ele abre a inteligência dos discípulos para compreenderem as profecias messiânicas contidas na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus os instrui sobre a necessidade de seu sofrimento, morte e ressurreição, bem como a missão deles como testemunhas desse evento salvífico para todas as nações. Essa passagem do Evangelho não apenas retrata a manifestação física de Jesus ressuscitado aos discípulos, mas também encapsula a profundidade de sua mensagem e a missão que eles têm em disseminar o Evangelho da salvação e do perdão dos pecados. É um momento de transformação e fortalecimento da fé, marcado pela presença tangível do Cristo vivo e pela compreensão renovada das Escrituras. A paz de Cristo e o amor de Maria. Tia Alessandra E aí, povo de Deus! Gostaram da reflexão de hoje? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda no crescimento do nosso canal. Beijos da Tia Alessandra. Beijos da Tia Alessandra.